Mas, temos que estudar outros protocolos, como por exemplo, citava aí em aulas anteriores a história do IP. O termo IP se refere ao protocolo da internet, e quando nós falamos de IP, é o sistema de endereçamento utilizado na internet, porque se a gente for pegar só o significado da sigla IP, IP significa o protocolo da internet. Mas o que ele faz de fato? Acompanha comigo a leitura. Fornece o sistema de endereçamento usado para identificar os computadores conectados na internet. Portanto, o IP pode ser tranquilamente respondido em prova como o próprio endereço que identifica os computadores conectados na internet. Por que eu digo o próprio endereço que identifica os computadores conectados na internet? Por uma simples razão, porque a ideia do IP não está associado obrigatoriamente numa prova ao significado da sigla. Quer dizer, tu imaginar uma questão de prova simplesmente dizendo assim, ah, IP significa o protocolo da internet. É improvável. Embora esteja certo, é improvável que a prova simplesmente pergunte, IP é o protocolo da internet, que é a tradução da sigla IP. O mais provável é que a prova indique, IP é o sistema de endereçamento utilizado na internet, ou ainda que a prova chegue a indicar, é o próprio endereço que identifica cada um dos computadores conectados na internet. Isso quer dizer que cada computador conectado à internet precisa ter um IP que o identifique nesta conexão, para saber exatamente quem é aquele computador nessa grande rede chamada internet. Certo? Essa é a ideia então de IP. Temos outros protocolos importantes também que podem estar associados a serviços específicos, como é o caso de um protocolo que tu observa aí chamado HTTP. Como assim, professor, protocolos adicionais para determinado serviço? É que quando eu estou acessando a internet, agora eu quero, por exemplo, acessar uma página da web. Então estou conectado à internet, mas o meu objetivo agora é acessar um serviço específico, que é o serviço de páginas da web. O serviço de páginas da web, ou World Wide Web, é o serviço que tem os sites que tu acessa no teu cotidiano. As páginas, os sites que tu acessa através dos navegadores, correspondem a um serviço chamado World Wide Web, ou simplesmente www, ou ainda web. Então o serviço das páginas e dos sites que tu acessa através dos navegadores é chamado de web. Perfeito. E aí, quando tu vai usar o serviço de acesso a uma página da web, quando tu vai acessar uma página da web, existem protocolos específicos para serem usados nesse serviço. Quer dizer, protocolos que te permitem acessar aquela página da web, que é tradicionalmente conhecida como hipertexto. Uma página da web e a sua composição é um hipertexto. Bem, se a página da web é um hipertexto, e eu quero acessar uma página da web, e acessar uma página da web, nada mais é do que transferir os dados dessa página lá do servidor, onde elas estão armazenadas, para o meu computador. Para isso, eu vou usar um protocolo de transferência de hipertexto. O que é um protocolo de transferência de hipertexto? É um protocolo que transfere o hipertexto lá do servidor para o meu computador. Quer dizer, acessar uma página da web, nada mais é do que transferir um hipertexto. Transferir os dados daquela página da web do servidor, onde ela está armazenada, para o meu computador. E para isso, nós temos um protocolo, observa, chamado HTTP, que a própria sigla, isso é importante, pessoal, já indica, HTTP significa protocolo de transferência de hipertexto. Quer dizer, é o protocolo padrão para acessar as páginas da web. Está lá, protocolo padrão para acessar as páginas da web. O transporte de páginas da web entre um servidor e o cliente da internet é realizado pelo protocolo HTTP. Percebe? Ele vai transferir a página da web lá do servidor para o teu computador. Eu, inclusive, trouxe uma imagem para que tu perceba melhor isso. A página da web que tu acessa, ela está armazenada num determinado computador que nós chamamos de servidor. Então, a página da web que tu está querendo acessar está armazenada aqui, nesse computador que a gente chama de servidor, um servidor web. Beleza. Aí tu digitou um endereço de uma página da web para acessar aquela página da web que está nesse servidor. O que significa acessar uma página da web? Pensa comigo. Acessar uma página da web no computador cliente do usuário é simplesmente fazer uma solicitação para transferir aquele hipertexto, aquela página da web, que está armazenada aqui no servidor para o meu computador. Então, com o meu computador cliente, eu solicito acesso a uma página da web e o servidor então recebe essa solicitação e me devolve como resposta aquele hipertexto, quer dizer, aquela página da web. E quem faz esse trabalho, esse serviço de transportar, de transferir esse hipertexto aqui do servidor para o meu computador cliente é o protocolo HTTP, que é o protocolo de transferência de hipertexto, porque ele transfere o hipertexto, que é a página da web, aqui do servidor para o meu computador. Essa é a função do HTTP.